Especialistas em política externa muito evitaram perguntas cruciais sobre a integração regional brasileira. Por que as instituições regionais não foram prioridade? Como o Brasil, mesmo incluindo a ANAGENDA, não desenvolveu uma capacidade efetiva de ação? Essas questões, desafiadoras e praticamente nunca enfrentadas, constituem o cerne de Os Desafios da Integração Regional no Sul Global, O Caso da Política Externa Brasileira para o Mercosul, de autoria de Tulo Vigevani e Haroldo Ramanzini Jr., com prefácio do diplomata Celso Amorim. A obra mergulha nas razões por trás da falta de foco nas instituições de integração, explorando as fragilidades estruturais derivadas da posição internacional do país. Já disponível no site do Editor Unesp e nas principais livrarias. Legenda Adriana Zanotto